Bom dia, pessoal! Hoje, 19 de novembro de 2021, passando por aqui para dar uma super aula de tape reading para vocês. Nós vamos entender como, através do tape reading, a gente consegue ver passado, presente e futuro, para a gente tomar as melhores decisões, tá bom? Rapidinho, vou compartilhar o resultado da semana e depois já vou para o tape reading aqui, porque foi no tape reading que eu operei muito essa semana dólar, tá? E vamos que vamos, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente rapidinho já chegar lá na super aula do tape reading. Vamos lá, rapidinho aqui, ó, o resultado do mês, tirei hoje, do mês de novembro, da semana, dessa semana que nós estamos, de 16 do 11 até hoje, olha aqui, ascendente, a evolução de capital, esse foi o resultado da semana, hoje eu não vou operar, já fiz minha, meu objetivo pelo PDCA, não vou operar hoje, com cinco operações, 80% de acerto. Esse está sendo o resultado do mês, hoje dia 19, essa é a evolução do mês, tá? Aqui, ó, de 1 do 11 até 19 do 11. Fiz 14 operações do mês, 78% de operação vencedora e esse é o resultado, mas o que importa, como eu sempre falo, é essa evolução de capital, é isso que importa. E eu vou passar uma super dica de tape reading, como que a gente opera dentro do nosso método PDCA, nós vamos ensinar a entender passado, presente, como que a gente toma as melhores decisões, observando a possibilidade de futuro. Vou mostrar isso como eu faço no tape reading, tá bom? Porque eu operei muito dólar e fazendo isso, o resultado, até então, veio esse. Beleza? Vamos lá, porque eu vou colocar aqui no meu Profit, nada melhor para ensinar do que na prática, e eu vou aqui no Profit, tá bom? Vamos lá. Rapidinho, essa aqui, ó, essa aqui é a minha tela do Profit. Primeira coisa, mini dólar, aqui, alguns chamam de nettricks, no Profit Pro, super dom, que a gente pode colocar ordens aqui, né? Vocês observam que a gente pode colocar ordens. Mini dólar, dólar cheio, super dom também. Aqui, times and trades, TT, times and trades. E aqui, volume at price, volume de negócios em cada região de preço. E aqui, um gráfico do dólar, tá bom? Marcelo, por que essa tela? Vou explicar. Vou explicar rapidinho aqui, ó, vamos lá. O dólar cheio é que traz o mini junto com ele, então você não pode deixar de olhar o dólar cheio. Então, você tem que ter dólar cheio, mas eu opero no mini. Eu, pelo meu número de contratos, eu opero com 100 contratos, podia operar no cheio, mas eu gosto mais da dinâmica, da rapidez do mini. O dólar cheio é mais lentão. E eu peguei minha mão operando no mini, mas observando aqui o dólar cheio, ele vai me referenciando para onde o preço vai, tá bom? Aqui, eu vou ver o presente, mas eu quero explicar o passado primeiro. Como eu observo o passado, a gente tem que entender o passado, que ele vai nortear para a gente o que pode acontecer. O passado, eu vejo de duas formas o tempo e o vídeo. Uma, assim, muita gente fala, ah, não olho o gráfico. Eu olho o gráfico. Mesmo operando o tempo e o vídeo, eu olho o gráfico para poder me referenciar. Eu não tenho uma memória para ficar guardando esses números todos. Então, como que eu estou enxergando? Estou começando a analisar o dólar agora. O que o passado está me dizendo? Que ele abriu... Eu marco sempre os little boxes em qualquer ativo que eu opero. Então, ele abriu. Ele foi buscar uma máxima aqui na região aqui de cima do 5,5. Não está aparecendo aqui na tela, mas... Aqui nessa região daqui de cima. Ele foi buscar essa máxima. Eu já sei, ele não deu conta de vencer essa máxima. Começou a voltar. E aí, eu sei que ele pode lateralizar entre essas duas regiões. Aqui e aqui. Já olhei o passado que pode acontecer. Tá bom? Olha, só que ele já está aqui embaixo, na verdade. Então, marquei aqui. Se ele perder aqui, ele pode vir buscar aqui embaixo. Isso é o que me diz o passado. Price action. Então, ele está com esse comportamento de passado. Observo o dia de ontem também. As meninas superpoderosas. Ele abriu. Apesar de abrir para cima hoje, ele está caindo. E as meninas superpoderosas. Você vê aqui as gráficas médias ponderadas nossas pelo volume. Elas já tendem a mostrar que pode ser para baixo. Então, observa o passado. Ele está na região de ontem. Está lateralizado nessa região aqui. Observa como foi o passado. Também, passado ainda, volume at price. 5, 5, 7, 6. Olha aqui. 5, 5, 7, 8. Olha quantos contratos nessa região. Aqui foram contratos já feitos. Os negócios já feitos. Então, se teve muito negócio feito aqui nessa região, 5, 5, 7, 8. É uma região que realmente é importante, que deve dar uma segurada no preço. E nessa região, os negócios foram mais de agressão de compra. Mas o preço estava para baixo. Então, eu observo o volume at price aqui. 5, 5, 7, 7, 50. Muitos contratos. Sinal que aqui pode criar uma resistência ao preço. Você pode colocar um stop além disso. Onde você percebe muita concentração de contratos? Agora, 9, 21. Eu vou colocar 15 minutos aqui no volume at price. Geralmente, eu opero com 10 minutos. Eu vou colocar 15 minutos. Você pode colocar o tempo que você quiser. Igual o candle. Coloquei 15 minutos para ver mais negócios. Então, aqui no 5, 5, 7, 7, 50. Muitos contratos. Pode ser que ele... Aqui é uma resistência. Aí, eu começo a combinar isso com outras coisas. Por exemplo, isso aqui é passado. Muitos negócios nos 5, 5, 7, 7, 50. O mercado agora está muito agredido para a venda. Eu vou explicar daqui a pouco isso. Então, eu posso colocar um stop aqui no 5, 5, 7, 7, 50. Eu posso colocar um stop aqui no 8 e vender. Porque isso aqui deve ser um ponto de resistência ao preço. Uma região que pode supor... Vai ser difícil ele passar por conta disso. É um elemento a mais. Então, eu me protejo observando isso. Não deu outro. Ele caiu para caramba. Estava no 7, 7, 50. Pensei em colocar um stop aqui. Que a gente estava falando com base nessa leitura. E ele já voltou. Então, no volume at price, onde tem bastante contratos, eu uso isso muito para posicionar o meu stop. Eu coloco depois da concentração de contratos. Aquilo pode me ajudar a entender regiões de suportes e resistências. Isso vai proteger o meu posicionamento de stop. Claro, eu combino com o gráfico. Eu estou vendo o passado. Porque o preço, a gente brinca que tem memória. Seja no tem período, no gráfico, qualquer coisa. O mercado tem memória, na verdade. Então, onde teve bastante contratos, a gente tem que observar. E lá vai ter dificuldade de passar. E a gente usa isso a nosso favor com base nas informações do passado. Então, lembra, passado eu usei o gráfico e eu usei o volume at price, volume de negócio já feito. Beleza? Agora, vamos falar de presente. O presente, eu vou olhar isso aqui. Ai, Marcelo, o que é isso aqui? Isso aqui se chama Times and Trades. É o tempo dos trades. Nesse exato momento, o que está acontecendo? Não é intenção, é negócio. Então, nesse exato momento, a UBS está comprando do Bradesco e ela que está agredindo. E o UBS comprando da Genial e ela que está agredindo. O comprador que está agredindo. E o UBS. Então, vamos lá. Vamos explicar isso aqui. Vamos explicar Times and Trades para vocês direitinho. Vamos explicar isso. Aqui é a agressão. Diferente daqui. Aqui é a pressão. É o número de ordens do book. Eu vou falar daqui a pouquinho. Aqui é a agressão. Quem está agredindo quem? Quem está tomando a iniciativa? Por exemplo, tem gente querendo vender no 5 e tem gente querendo comprar no 4. Alguém vai ter que se mexer na barganha para dar negócio. Quem se mexeu? É isso que a gente vê aqui na agressão e você vê o temperamento do mercado. Se está mais para compra, mais para venda. Nesse exato momento, o temperamento do mercado está mais para venda. Está agredindo mais. Então, vamos lá. Como que a gente lê isso? Quem está comprando? Você vê os players. Em que valor eles estão comprando? Estão colocando ordem. O UBS está comprando no 5,570. Está comprando de quem? Da XP, nesse caso. E ela que está agredindo. Ela que está agredindo aqui. Nesse caso, o BTG está vendendo e agredindo. Agora, o UBS está vendendo e o UBS está comprando da BGC, do Bradesco e ela que está agredindo. Aqui compra, aqui venda. Vamos pegar um caso. Aqui, a XP está vendendo e ela está agredindo. Ela está da ideal. Entenderam? Então, o que eu observo muito aqui? Vocês verem que a UBS está pintada? Eu sigo muito o BS. Eu vejo se o BS está comprando ou está vendendo. Geralmente, ela está comprando ou vendendo, claro. E quem está agredindo? Vamos ver se vai entrar algum player importante aqui. Está meio lento porque eu estou no dólar cheio. Se eu colocar mini dólar aqui, ele dispara. Mas eu gosto de entender player no dólar cheio. O dólar cheio tem uma frequência mais tranquila de mercado. Você vê que ele está mais lento. O mini fica rebolando. Agora, o BS comprando do Itaú, mas quem está agredindo é o Itaú. E o BS está vendendo para o Arrem e quem está agredindo é o próprio BS. E aqui é o número de contratos. Olha aqui, 15 contratos o Arrem está tomando da ideal. 15 contratos. Aqui é o número de contratos do dólar cheio. Recapitulando. Agressão. O mercado está mais animado para a venda. Aqui, comprador, em qual preço. E aqui, vendedor. E quem desse negócio, quem está agredindo? Ideal e o BS. O BS vendeu para a ideal e quem agrediu foi o ideal. Comprador. É assim que eu leio, é assim que eu sigo os players. Então, assim, já entendemos. Eu posso me referenciar para proteger meu stop no gráfico, em regiões, e no volumete price. Eu vou entender o fluxo pegando carona em alguns players. E eu consigo observar aqui no times and trades. Então, nós já falamos de passado e nós já falamos de presente no times and trades. Marcelo! E o futuro? O futuro ao superdom pertence. Mas, brincadeira à parte, o futuro nós vamos ver aqui. Como assim, Marcelo, o futuro? Vocês estão vendo esse número? Aqui são o número de contratos com intenções de venda. E aqui é o número de contratos com intenções de compra. Aqui no dólar cheio, aqui no mini dólar. Com base nas intenções, é que eu vou ver o futuro. Eu tenho intenção de. Eu quero fazer algo no futuro. É isso. A intenção de fazer algo, ela remete a uma ação de futuro. Então, a intenção desses caras aqui, desses 80 contratos, é ser vendido nesse preço. Será que vai? Não sei. Botou uma intenção lá. Será que vai ter comprador para ele poder vender aqui? Não sei. Mas, pelo menos, está lá. Olha lá. Tem muita gente querendo comprar aqui. Eles estão com intenção de comprar aqui embaixo. Com intenção de comprar aqui embaixo. Vai? Não sei. Será que vai ter alguém querendo vender para eles aqui embaixo? E é isso que faz o preço se movimentar através das intenções. Você viu já no presente quem está agredindo quem. Você vai conseguir ver para onde o mercado, naquele momento, aqui nesse momento, pode ir de acordo com as intenções. Vou passar um exercício simplesinho de tape read, que é muito mais complexo que isso. Simplesinho para vocês entenderem. Quando eu pinto de amarelo aqui, é concentrações de contratos em determinada faixa de preço. Amarelo. Aqui, amarelo, é muitos contratos. Beige, é médio o número de contratos. Mas eu gosto de observar aqui o dólar cheio. Então, tem muita gente querendo vender aqui. Tem muita gente querendo comprar aqui o preço no meio. Muita gente querendo vender aqui. O preço, ele sempre é atraído por liquidez. Por liquidez. Por liquidez. Liquidez aqui, liquidez aqui. Para onde ele vai? Sei lá. Agora, se a liquidez começar a aproximar do preço, ele tende a ir buscar ela. Preço gosta de liquidez. Aí você começa a combinar assim. Já botei meu stop com base nas regiões que eu entendi de resistências ou suportes. Já estou seguindo os players. Estou pescando o fluxo. Agora, entrou um puta fluxo do Morgan, da genial do Morgan, comprando para cacete, agredido muito no 570. E tem alguma proteção aqui que eu posso botar em stop para entrar comprando? Putz, está brava. Vamos botar aqui no 68, que ele tem que vencer essas regiões. Então, assim, olha aqui no fluxo de novo. Então, passado. Presente agora. Presente agora. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo no presente. Morgan, 10 contratos está tomando na modal. E quem está agredindo? É a modal. Então, a modal tomou 10 contratos do Morgan. E o BS tomou 5 contratos vendendo da ideal. Então, você começa a combinar onde eu posso botar o stop, como está o fluxo agora e as intenções. Agora aqui, 57% de agressão compradora e o BS entrou para caramba agredindo o mercado. Cara, vou entrar com o BS, 70%. Putz, mas tem liquidez aqui embaixo. Não tem nada que vai vir buscar aqui. E eu tenho cara de proteção do meu stop, 69,50, por aí. Posso botar um 68,50 aqui e tentar ir com a UBS. Então, já vi passado, botar meu stop, presente, que é o fluxo do momento e o futuro, que são as intenções. Tá bom? Gente, com base nessas coisas simples que eu falei para vocês, vocês conseguem evoluir muito no tapered. Claro, o tapered é muito mais do que isso. Mas, com base nisso, vocês vão dar grandes passos na direção de operar o segurança training, o que eu acabei de falar. E o resultado, que eu falei antes um pouquinho, é uma operação dentro de um mês consistente. São operações lucrativas, sempre observando o PDCA, que vem antes de tudo isso. Que é risco, retorno e probabilidade de operar pouco, árvore de possibilidades, enfim. Tudo o que a gente já fala aqui. Tá bom? Mas, tenho certeza que isso aqui vai ajudar vocês. Quem gostou, deixa um like, se inscreva no canal, vem com a gente, galera. E um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.